Rosa Maria, Taguatinga, Reforma Política, esta questão também é candente, esta questão também vem em todos os meus programas, os programas do Levi Fidelis, gerar controvérsia, e estamos aqui para responder também, não é? Vem a pergunta, Rosa Maria, 40 anos, Taguatinga, Reforma Política, gosta de saber do senhor, por que eles tento e tento votaram a Reforma Política completa e não conseguem? Por que eles, no Congresso, tentam acabar com os pequenos partidos? Ontem estava vendo o horário do PPS, e mais uma vez, copiaram o senhor, fazendo um programa como o senhor, que já está há mais de um mês, num programa de internet. Siga em frente, com pessoas como o senhor, o Brasil só tem a ganhar. Muito obrigado, Rosa Maria, 40 anos, Taguatinga. Muito obrigado mesmo, pelo seu reconhecimento, no trabalho que procuramos fazer, dando-nos de nós, da nossa criatividade, da nossa força interior, da nossa espiritualidade, e o estímulo que pessoas como você me dão a cada dia, reconhecendo o que nós fazemos. Mas nós fazemos porque gostamos, Rosa Maria, antes de mais nada, porque gostamos, depois porque servimos, e depois pela nossa brasilidade, pelo nosso patriotismo. Então, quando o PPS, tanto quanto também o PT, tanto quanto também os tucanos, quanto também quanto o PV, vem copiar o PRTB, fazendo um programa de televisão, TV e internet, pela internet, muito bem, que o façam também. Mas nem reconhecem o nosso pioneirismo, e nos acham insignificantes. Não perdem por esperar. Insignificantes vão ver nas urnas, quando o PRTB tiver das maiores votações desse país, porque em apenas 15 anos, apenas 15 anos, somos o décimo partido deste país, crescendo a partir das bases, a partir da conversa, a tete a tete, a partir da comunicação fácil na televisão, através dos nossos outdoors, através do nosso material divulgado, uma comunicação que vem do coração, que vem, acima de tudo, influenciada por pessoas como você, que nos dizem como fazer. A eleição está aí. Não deixe votar no 28 PRTB. Então, vamos lá, você diz logo no início, gostaria de saber do senhor, porque eles tentam e tentam votar na reforma política completa, mas nunca conseguem. Mas sabe por quê? Porque quem vota a reforma política e a reforma partidária, são eles mesmos lá do Congresso. Eles não querem perder o mandato. Eles nos dão 5 segundos, 30 segundos de tempo de televisão, nos dão 30 mil reais por mês do fundo partidário, enquanto eles recebem 2 milhões por mês, enquanto nós temos 30 segundos de televisão para falar na época de horário gratuito, em época de eleição, não sabe quanto que eles têm? Em 5 minutos. É o canhão contra o bodoque, eu sempre falo isso. Por isso que existem esses marcos maciais. Há 40 anos, o marco macial está na política lá, está magrinho, dragão, virou dragão. Ele não deixa o osso. Rosa Maria, não deixa o osso. E ele vem de novo, quis agora implementar na reforma política, essa mini-reforma, que só os partidos com mais de 10 deputados felizes podiam falar na televisão. Você viu que crime contra nós? Você acha que ele é mais brasileiro do que eu, do que você? Não é, não é? E o senhor Eduardo Azereiro também é sigletrilha. Felizmente ele cedeu e aqueceu em muitas coisas. Mas bravos homens, bravos deputados como o Flávio Dino, botaram a cor do devido lugar e não deixaram que essa famigerada mini-reforma saísse como o Senado queria. Liberaram, então, liberou a Câmara o horário de... O horário não, a TV e a internet como essa é nossa, né? Os espaços estão aí para ser discutidos. Olho no olho, você no meu, eu no seu. Eu posso dizer isso aqui claramente. Não precisamos dos grandes jornais, das grandes emissões de televisão, não. Não é, senhor Mitre, lá da TV Bandeirante? O senhor que é contra partido menor, que o senhor chama de nanico, né? O tempo todo. O senhor é empregado aí. O senhor é empregado. Nós não dependemos de você, tá bem? Graças a Deus temos a internet. Não precisamos do seu horário para você ficar só fazendo comentário desairosos contra nós. Não é verdade? Então, o senhor Mitre, o senhor, então, se cuide. Porque na próxima lei, nós temos o nosso espaço garantido pela internet. Não vou precisar da Bandeirante. A não ser que você me convide, como você não me convida nunca. Então, fica aí o nosso protesto. Por que, então, os grandes partidos não querem dar espaço para os pequenos? É porque eles próprios, Rosa Maria, fazem as leis. E as leis são feitas na Câmara Federal e no Senado. Por isso, nós queremos eleger o máximo possível na próxima eleição de deputados federais. Através de uma boa bancada, o PRTB, com certeza, fará presença no Congresso e não deixará que essas injustiças sejam cometidas no futuro. Tá bem, Rosa Maria? A segunda questão que você colocou, exatamente é esta, né? Ontem estava vendo o horário do PPS, mais uma vez copiaram o senhor. Isto é uma tônica de sempre. Copiaram o aerotrem e fizeram o tal do fura-fila. Aliás, tentaram fazer? Copiaram o anel viário em São Paulo, só mudaram o nome para quê? Rodo Anel. Que grande construção, né? Copiaram o nosso seguro calamidade. Exatamente foi uma construção que fizemos, uma ideia, um conceito, para que possamos fazer um grande apoio de seguro, para proteger a nossa população sofrida na época da chuva. Só mudaram o nome só para quê? Segura enchente. Grande criação, né? Desses políticos que enganam o povo e depois não cumprem nem com compromisso de eleição. Chega a eleição, falam essas coisas todas. Inventam e mudam e trocam. Enganam você. E depois da eleição, olha, deixa a cidade suja, né? Deixa a cidade entupida de carro, né? Esquecem de você. Então não se deixe enganar na próxima eleição. Acredite no mais simples. Acredite nas pessoas que falam com o coração. O PRTV tenta honestamente transmitir isso. Se não conseguimos, queremos nos melhorar, né? Queremos buscar como nos entender. E é com isso que nós estamos exatamente, como estamos fazendo hoje, estamos exatamente comunicando-nos e ao mesmo tempo a TV e a internet é interativa. Nós falamos com você. Olho no olho, você no meu, eu no seu. Porque assim você se comunica comigo. Eu me comunico com você e com tantos outros que estão no mundo inteiro. Aqui, em Paris, em Tóquio, nesta hora estão brasileiros. Olha, chegando cada vez mais perguntas. Dezenas, centenas. Algumas que eu posso apenas responder. Está aqui no site o negócio do buraco do Tatu? É do aerotrem? Ih, rapaz, o aerotrem é notícia hoje. Todo mundo quer fazer. Não vamos mais ter buraco do Tatu. Tanto buraco do Tatu que o metrô vai no futuro. 100 milhões de dólares o quilômetro? Conta tão somente 20 do aerotrem. Vamos finalmente ter o aerotrem muito breve. Em São Paulo, como também em Porto Alegre, como também Minas Gerais está promovendo também um transporte. Por cima, como é o aerotrem. O mundo aí está dando exemplo. E o Brasil também vai ter que copiar. Vai ter que entrar nesta do transporte público de qualidade, do transporte público, sem fazer buraco. Vamos fazer por pilastras, um trem suspenso, a custo baixo. E o PRTB exatamente inovou nisto. Chega de buraco do Tatu. Mas então, dando sequência, finalmente, a Rosa Maria, a sua questão, né? Eles estão usando os copiando. Mas, um dia a verdade vem. E está vindo este dia. E este dia será o dia da eleição. E eu conto com você, e com quantos, tantos queiram acreditar na nossa proposta. Não apenas sincera e de coração. Mas, sabemos que ela é realizável. São coisas que colocamos e estão copiando mal. Mas, vamos copiar mal, e um dia vão quebrar a cara. Tem que fazer o projeto certinho. Veja bem aqui em São Paulo, só para dar um exemplo mais forte da gente aqui, com as marginais entupidas de cá, porque estão fazendo a obra canhota. O correto seria aprofundar a Calha, a Sosserra, dos rios Tietê Pinheiro, e dar velocidade à água. Nessa cidade enche de entope toda, enche de água. E não apenas fazer alargamentos pequenos aí nas marginais. Está bem? Nós temos que fazer por cima, meu amigo. Por cima é o que o povo quer. Vamos para o segundo andar. Mas, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Aliás, está aqui no nosso site, exatamente, a imagem do nosso projeto. A aprofundar a Calha e dar velocidade à água do rio Tietê Pinheiro, e o transporte por cima, sem conto para ninguém. Mas, vamos seguir. E aí, vamos seguir. E aí, vamos seguir. Obrigado.